Quem fala é o Black Knight do canal Desocupado Bom galera, eu vim gravando um vídeo aqui maroto, rapidinho Mas antes se inscreva no canal, ativa o sininho E não se inscreva, esqueça de deixar seu comentário aí no vídeo, beleza? Bom galera, eu vim falar aqui sobre a LBC que vai vir aí Iceborne aí do Monster Hunter World Que vai trazer a esquina aí do Gerald e Vivian pro Monster Hunter World Que eu acho que é um dos jogos maravilhosos aí Um dos melhores jogos que eu já vi nesse ano de 2018 E eu acho que vai ficar muito maneiro a esquina aí do Gerald e Vivian Que é muito bacana aí esse crossover aí, beleza galera? Então é isso aí que eu queria falar Essa LBC vai chegar aí no começo do ano de 2019 E ela vai trazer junto aí a esquina do Gerald e Vivian Tanto pra Xbox quanto pra PS4 Valeu galera, se gostou do vídeo, deixa aí seu like Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos Valeu galera, até a próxima Fui!